O Cachou da Batuto e a Tour o fato de sairmos lá daquele ponto e dar basicamente uma volta por Lisboa sentir um pouco o que é a presença africana em Lisboa Gostei de reconhecer a história da Fernanda Duvalo porque eu estudei isso e foi uma boa sensação O que eu vou fazer é repetir a Tour de uma forma mais profunda mais comigo mesma Obrigada! É a primeira vez que conheci o Tour eu não sabia até agora deste Tour e achei muito interessante porque apresenta uma parte de Lisboa que você não conhece que nunca fala então achei muito interessante e muito relevante conhecer esta parte de Lisboa Eu gostei muito deste Tour, estou a gostar muito tenho-me lembrado muito daquela ideia que a história é muito escrita pelos vencedores ou seja, as coisas que nós sabemos da história não vem do prisma das pessoas que são marginalizadas e que são invisibilizadas e acho que é muito importante ver este tipo de movimento e este tipo de iniciativa que nos permita conhecer o outro lado da história e o outro lado de uma cidade que é a cidade onde eu nasci é a cidade onde eu sempre vivi e imensas coisas que eu nunca tinha reparado então está a ser uma experiência muito fixe Bom, foi minha primeira vez participando de qualquer coisa que a Batotoedo está organizando eu passei por vários lugares de Lisboa que eu já conhecia mas eu não sabia a história por trás ou às vezes não sabia tão profundamente e me fez entender também como que é importante conhecer as relações do passado entender como elas estão agora no presente como cada relação vai se modificando ao longo dos tempos para entender como a presença africana em Lisboa já é tão antiga e como ela tem influenciado a própria cidade durante todas essas gerações e como ela continua influenciando e se renovando todo mundo foi super acolhedor se a gente tinha qualquer dúvida a gente podia perguntar então foi com certeza uma ótima experiência eu recomendaria para todo mundo fazer pelo menos uma vez porque eu sei que a pessoa vai sair com muito mais conhecimento daqui dessa tour que nem eu hoje vou sair por acaso estou a gostar muito estou a aprender muito com todos e o historiador, o José estou a aprender muito com ele hoje tive a oportunidade de conhecer um pouco da história do Dr. Sousa e da Fernanda do Vale coisa que não aprendi na escola foi ótimo e também ao pé do Castelo São Jorge reparei na muralha vi algo idêntico no Egito conheci um pouco da história lá e o daqui só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui espero ter novas oportunidades para estar mais vezes obrigado achei um passeio muito interessante realmente recomendo porque o José é o nosso guia muito simpático, muito solícito ele trouxe informações muito importantes não só sobre a herança material, mas imaterial dos povos africanos para a formação cultural, para a formação desse espaço aqui de Lisboa então fiquei muito grata pelo passeio, muito feliz e é isso então eu gostei muito foi incrível uma coisa que eu peguei que eu nunca pensei é que são tantas coisas aqui, né que pessoas sempre passam, turistas passam nós como pessoas, nós passamos mas nós não sabemos da história delas, né por exemplo, aqui nós temos uma igreja e foi a primeira igreja dos negros e eram as pessoas que foram para Nova York por exemplo, né como amigos, como pastores visitamos um estatuto sobre o Dr. Souza, né e eu nem sabia a história inteira completa do Dr. Souza e foi super fixe para ter uma pessoa, um historiano falando isso para mim, né porque por causa disso eu pego mais informação eu gostei muito e bem, José era um incrível e eu gostei e pronto, é assim e então eu gostei do Dr. Souza